CASTIGO Você foi embora e levou um pedaço E meu coração ficou no espaço É dor que não passa nunca mais São coisas de anos atrás E eu continuo chorando por ela O tempo passou pra nunca mais Voltar nesses anos atrás E realizar meu desejo com ela É dor que não passa nunca mais São coisas de anos atrás E eu continuo chorando por ela O tempo passou pra nunca mais Voltar nesses anos atrás E realizar meu desejo com ela Sem parar, sem parar, vou assim Só no final que você caiu na real Só no final que diz que não foi por mal Eu te falei bem antes de acontecer Nada a ver, nada a ver E foi por amor que eu suportei tanta dor Mas bem ganhei, você me decepcionou Eu te falei bem antes de acontecer Nada a ver, nada a ver Isso é que dá, você já fez acontecer E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar Agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar E tá pedindo pra voltar Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Isso é que dá Você já fez acontecer E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube cultivar Você não soube cultivar Agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar É paixão queima pra valer Meu coração dispara ao te ver Sou mais eu quando estou ao seu lado Já não vivo se for sem você Nosso amor é da cor do pecado Nosso beijo é mais que prazer Tá em nós, tá no ar Tá na terra, no mar, nas estrelas Nosso amor vive em paz Mas posso enlouquecer se perder lá Tá em nós, tá no ar Tá na terra, no mar, nas estrelas Nosso amor vive em paz Mas posso enlouquecer se perder lá Lá, 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 Obrigado.